Tá dizimando o capeta Tá dizimando o capeta Tá dizimando o capeta Ele tá Tá dizimando o capeta Continua cantando merda, induzindo crianças A irem mais rápido para o inferno Mais rápido do que nunca Absurdo se preocupar com a fama não Não se preocupa com a esposa e com os filhos não Grana é que ele quer Grana suja Grana imunda Que nunca chega e quando chega Vem com migalhas Vomita pela boca e faz papel de trouxá Alegria dos otários que se mudem com carros Mulheres e marcas Acha que é famoso que fez carreira Que tem respeito na mídia Que mente iludida Que mente iludida Vida perdida Mal exemplo para os filhos Mundo perdido Ele ama tudo que é proibido Amarrado pelo capeta Dizimando o diabo Dizimando o diabo Ele ama o diabo Dizimando Dizimando o diabo Dizimando Alegria das coisas ruins Profetizando contra Deus Achando que está tudo normal É não está ser banal Eu sei de tudo isso, porque já fiz pior Mas mudei, mudei pra melhor Por isso eu sei que ele está Ele está num mundo obscuro, absurdo Às vezes sozinho, calado, escrevendo Tudo aquilo que glorifica o diabo É, Senhor, cuida desse homem Pois ele não sabe o que está fazendo Acha que está vivendo, que está crescendo Mas ele continua Dizimando o capeta Dizimando o capeta Alegrias no inferno Dizimando o capeta